E vamos ao desporto. A equipa dos Travadores da Praia sagrou-se esta tarde a vencedora da Supertaça de Cabo Verde ao vencer nas penalidades à Académica do Mindelo por 4-3 depois de um empate a zero registrado no final dos 90 minutos regulamentares. A grande penalidade decisiva da equipa dos Travadores da Praia foi marcada pelo capitão Rick, que não vacilou depois de o guarda-redes encarnado Kevin ter defendido uma grande penalidade que colocou a equipa da capital em vantagem. A Académica do Mindelo disputou a Supertaça na qualidade de campeã de Cabo Verde da temporada 2021-2022 e os Travadores na qualidade de vencedora da Taça de Cabo Verde também da época passada. Esta partida da Supertaça ocorreu no estádio Marcelo Leitão e marca o arranque da época futebolística 2022-2023 da Federação Cabo Verdeana de Futebol.